Boa tarde a todos, vamos retomar então a nossa reunião pública da diretoria, solicitando o secretário que chama o próximo item da pauta. Boa tarde, o próximo item é o de número 3, processo 48.500.000.271.2017.15 que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da cooperativa regional de energia Taquari-Jacui-Certaja, a vigorar a partir de 29 de maio de 2017. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, que está ausente dessa sessão em virtude de férias, motivo pelo qual o voto será lido pelo diretor André Pepitani da Nóbrega. A certagem é permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, atende 24 mil unidades consumidoras e o consumo representa a receita anual de 39 milhões de reais para a cooperativa. No processo de 2015, as tarifas da certagem foram, em média, reposicionadas em 25%, sendo 28 referente ao cálculo econômico e menos 3 aos financeiros. O processo foi homologado pela resolução 1884 de 2015. Em 28 de março, foi publicada a regra do cálculo, reajuste e revisões por meio da resolução 704. E, diante disso, diante da nova metodologia que teve a previsão de alteração da clausa 14 do contrato de permissão por meio da assinatura de um novo termo aditivo que foi assinado pela certagem 11 de julho de 2016. A resolução homologatória 2060 de 2016 prorrogou as tarifas da certagem até o processamento em definitivo do processo de revisão tarifária de 2016. E a resolução 2155 prorrogou a vigência da resolução anterior, que era 2060, até 28 de maio de 2017. Por meio de carta de 26 de abril de 2017, a permissionária solicitou valor de parcela B total de R$ 32.367.000,00, aproximadamente. A SGT, pela nota técnica 143, de 19 de maio deste ano, consolidou o cálculo e o reajuste da certagem. E, no dia 19 de maio de 2017, a certagem encaminhou o novo pedido de parcela B, pedindo a redução dos valores mensalmente preteados de R$ 32.367.000,00, para R$ 29.602.000,00. De modo a diminuir o impacto tarifário sobre seus consumidores, enquanto a nova metodologia prevista na Lei nº 13.360,00, não é regulamentada. O cálculo, levando em conta o novo montante de parcela B, foi realizado pela SGT por meio do Memorando 125. E, em 23 de maio de 2017, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado por esta agência, e identificou-se que não constam inadimplências relativas a obrigações setoriais para o setor elétrico registrado em nome da certagem, conforme estabelecido na Resolução Normativa 538.2013, ao relatório. Passo à fundamentação. Então, a Resolução 704 aprovou a nova metodologia do reajuste de revisão, e, seguindo essa norma, a SGT, pela nota técnica 143, consolidou o processo tarifário da certagem, observando os valores do pleito inicial da permissionária, no qual havia informado de 32 milhões de parcela B. Em 19 de maio, então, houve o ajuste para o pedido de diferimento, então, de 2.765.000, de modo a diminuir o impacto da tarifária sobre seus consumidores. Solicitou, ainda, que o valor de ferido pudesse ser incluído em processo tarifário subsequente, considerando que o pleito original estava produzindo efeito médio ao consumidor superior a 40%. Diante disso, o diretor Tiago concordou com o pedido da permissionária e solicitou à SGT que refletisse no cálculo que o fez por meio do Memorando 125. Considerando os novos procedimentos, foi calculado, então, o reajuste tarifário anual da certagem, e o resultado desse cálculo conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 37%, sendo 31% em média para os consumidores em alta tensão e 40% na baixa tensão. Isso depois do diferimento acatado pelo diretor Tiago. Então, o efeito médio geral é 37,42%, 40% na baixa tensão e 31,39% na alta tensão. E os fatores considerados no reajuste? Então, houve atualização da parcela A e parcela B, que contribuiu para um efeito médio de 34,51%, sendo 26,57% referente à variação de custo da parcela A, 12,49% a variação da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação dos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com menos de 4,55% para o reajuste da certagem. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo de 2015 representou um aumento de 2,91% no reajuste. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores alcança, então, 37,42%. O gráfico 1 representa os itens de custo quando os virou efeito médio. E aqui a gente vai direto à tabela 2, onde temos que os encargos setoriais reduziram 7,25%, capitaneado, sobretudo, pela redução da conta parcela, que vai à tarifa da conta CDE. Energia comprada, um aumento de 29,54%. Transporte de energia, um aumento de 4,28%. E a parcela B, um aumento de 12,49%, que faz com que a variação econômica seja de 39,06%. Aí retira-se os financeiros de 0,55% da tarifa. Perdão, acresce-se um negativo de menos 4,55% e depois retira o que foi recolhido no processo anterior, que se encerra agora, de 2,91%. Isso faz com que o efeito médio seja de 37,42%. Na parcela A, então, destaca-se os encargos setoriais, que teve uma variação significativa e corresponde, sobretudo, à redução da CDE, como apontamos. Depois, temos a questão do decreto 9.022, de 2007, que revogou o decreto de 2002 e que traz o comando até o início da subvenção da CDE para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga de mercado das cooperativas de edificação rural, desconto vigente na tarifa que é aplicado. Esse desconto é de 25% na compra de energia ao ano e, no cálculo de 2016, não foi retirado os 25%, então, agora, se faz duas vezes, para 2016 e 2017, de tal sorte que o novo desconto, então, na tarifa da RGE em A3 cai de 84 para 42, da RGE A4 de 84 para 42 e da CE também de 82,39 para 41,20. Então, a compra de energia variou 245%, e isso está capitaneado, sobretudo, pela redução do desconto, isso que é o responsável pelo aumento significativo da compra de energia. A diminuição dos descontos no presente reajuste corresponde a um efeito de 30,14%, que é a diferença entre o efeito médio da retirada do desconto e o efeito médio deve-se à alteração na tarifa das supridoras. Observa-se que o gasto com transporte de energia cobriu o efeito de 4,28 no reajuste tarifário, e os valores de rede básica e rede básica com fronteira contribuíram com 2,20 e 0,91, respectivamente. Foi utilizada uma estimativa de encargo de rede básica fronteira proporcional ao encargo calculado com a aplicação das tarifas vigentes e previsão de encargo a partir de julho de 2017 até o próximo processo tarifário, contemplando o efeito aumento da turte rede básica e turte fronteira. Bom, aqui encerra-se a parcela A. E sobre a parcela B, então o limite atualizado para a certa A já era de R$ 32,603 milhões. Em 19 de maio, então, a permissionária sustentou o novo valor de R$ 29,602 milhões para cobrir os seus custos. E o gráfico 2 mostra a composição da parcela B, ou seja, 53% operação, manutenção e administração, e 47% investimento, reservas e outros. O gráfico seguinte apresenta a composição das receitas permissionárias, eu chamo a atenção para o gráfico contributos, que é o gráfico 4, onde mostra que o custo de distribuição é de 44%, custo da energia 20,2%, custo da transmissão 7,1%, encargo 5,4%. E temos aí 17,3% de ICMS e 1,6% de PIS e COFINX. Sobre os componentes financeiros, no que diz respeito, então, a esse, há uma variação de menos 4,55%, destaca-se o financeiro da neutralidade com encargo de menos 6,09%. Destaca-se ainda o financeiro relativo ao despacho 3,873, de 1º de dezembro de 2015, e concedeu a certagem a ajuste de encargo de conexão de transmissão não considerado nos processos tarifários da certagem no ciclo 13,14 e 14,15, que teve um efeito de 1,21%. O gráfico seguinte, o diretor Tiago, ele mostra a evolução da tarifa B1 residencial. Então, a gente observa a certagem amarela, os indicadores inflacionários, e a RGE, que é a sua principal supridora. Então, a gente defere do gráfico que os indicadores inflacionários subiram, ou seja, a tarifa subiu abaixo do indicador flacionário, entretanto, a tarifa da certagem ainda é maior do que a da sua supridora, a principal supridora, que é a RGE Sul. Subvenção da CDE, da CDE, é a questão da política tarifária, e cabe a comercialização, a Câmara de Comercialização de Energia, a CCR, passar mensalmente para a empresa, para a permissionária, R$ 568.191,65, em relação à competência a maio de 17 de abril de 18. E os parâmetros acessórios ao cálculo tarifário, no processo de 16 da certagem, que tornou definitivas as tarifas prorrogadas de 2015, ficou definido que no processo de 17 seria definida a estrutura tarifária da permissionária, e, além disso, ficou pendente o parâmetro para cálculo do encargo de responsabilidade da distribuidora, bem como os parâmetros para ressarcimento constante do decreto 5597, de 2005. No caso do encargo de responsabilidade da distribuidora, seguiu-se o que está definido na resolução 414, já no caso dos parâmetros para cálculo do ressarcimento constante do decreto 5597, o beta a ser utilizado, será utilizado o mesmo da primeira revisão. E ocorre que, em face da nova metodologia, a parcela bem informada não tem detalhamento necessário para o cálculo do parâmetro. Então, assim, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48-500-00271-2017-15, o diretor Tiago vota pela emissão de resolução homologatória, minuto anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual da certagem, a vigorar a partir de 29 de maio, que conduz a um efeito médio de 37,42%, sendo 31,39% para os consumidores conectados em alta tensão e 40,16% para o baixa tensão, fixar a tarifa de energia de uso e sistema de distribuição relativa ao suprimento da certagem pela RGSU e CE, fixar o valor da CDE e de Proinfa e homologar o recurso mensal de CDE de R$ 568.191,65, que deve ser repassado pela CCE à certagem. E, por fim, assegurar que o valor diferido da certagem de R$ 2.765.401,00 possa ser incluído no próximo processo tarifário da permissionária, no todo ou em parte, atualizado pelo IPCA, ainda que o valor resultante da parcela B supere o limite estabelecido pelo submódulo 8.4 do PORRETE. É o voto do diretor Tiago. Tem discussão. Tem votação. Eu voto com o regator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu promologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa regional de energia Taquari-Jacui-Certagia, a vigorar a partir de 29 de maio de 2017, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 37,42%, sendo de 31,39% para os consumidores conectados em alta tensão e 40,16% para os conectados em baixa tensão. fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da setagem pela supridora RGS-U e CEE. fixar também o valor das cotas anuais da CDER e do Programa de Incentiva as Fontes Alternativas de Energia Proinfa, homologar o valor mensal dos recursos da CDER, pouco mais de 568 mil reais, a ser repassado pela CCEE, a certagem, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e também assegurar que o valor diferido pela certagem, o valor de R$ 2.765.401,00, possa ser incluído nos próximos processos tarifários da permissionária, no todo e em parte, atualizado pelo IPCA, ainda que o valor total resultante da parcela B supere o limite estabelecido pelo submodo 8.4 do PRO-RETE. Próximo item.